Hoje, aqui com o Dr. Carlos Cuíven, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre aquele aparelhinho chamado Renúvel, que as pessoas têm muitas dúvidas para que ele é usado, não é, doutor? O que é o Renúvel e qual é a finalidade dele? Hoje em dia, os pacientes que gostam de cirurgia plástica, querem se informar sobre a lipoaspiração, são bombardeadas com muitas informações sobre a lipoaspiração. Então, assim, em alguns programas a gente pode tirar as principais dúvidas. Hoje, falando especificamente sobre o Renúvel, uma dúvida que muitas pacientes têm, esse é o aparelho conhecido como aquele aparelho que faz a pele colar depois da cirurgia, que faz evitar uma série de plásticas, porque ele reduz a quantidade de pele. O que os pacientes têm que saber, o Renúvel é um aparelho que é passado após uma lipoaspiração normal. Ah, tá? Ele sozinho? Não. Não funciona? Não, ele é feito após a lipo. Tá. Então, assim, se faz uma lipo normal, primeiro o paciente vai no consultório, a gente olha, eu preciso de uma lipoaspiração. Esse é o normal. Quando a gente se depara com uma região do corpo, que a gente sabe que depois da lipoaspiração vai ficar um pouquinho flácido, muito comum no braço. Tá. Às vezes, no abdômen, a pessoa tem uma flacidez que não é tão grande a ponto de precisar de um abdômenoplastia, mas também não é uma flacidez desprezível. A gente sabe que depois da lipo, a pele vai ficar um pouquinho flácida depois. Ou aquela paciente que fez uma lipoaspiração e que ficou com um pouquinho de flacidez, essa é a indicação mais adequada, mais importante do Renúvel. Então, a gente faz uma nova lipo, ou faz a primeira lipo, e logo após, ele é feito logo depois no mesmo furinho da lipo, a gente entra com uma cânula parecida com uma cânula de lipoaspiração, só que ela não aspira. Ela tem um laser, um jatinho de plasma na ponta, que ela vai disparando, a gente vai passando em todas as áreas que foram aspiradas, e ele vai causando uma retração, que é através de calor, uma retração da pele. Então, ele potencializa. Ele potencializa lipo e faz a região tratada ficar menos flácida. Então, assim, ele ajuda aquela pele a se encolher mais. Toda lipoaspiração, a pele é uma coisa elástica, ela é uma estrutura elástica. A lipoaspiração só dá certo, porque a gente remove a gordura e a pele encolhe. Claro. E a helicidade tem o seu limite. A mulher que já teve um filho, ela sabe, a pele volta para o lugar, mas não volta exatamente como era antes. O Renúvel ajuda isso a fazer. E isso é feito em seguida do processo de melhão. Logo após a lipoaspiração. Não, e é feito uma vez só. Então, assim, é uma lipoaspiração com Renúvel. Esse é o tratamento. Tá. E ele é feito uma vez só após a lipo. Então, assim, às vezes a gente pode, em algum momento o paciente que já fez a lipo e ficou flácida, a gente pode fazer uma lipo bem suavezinha, com uma cânula fina, praticamente com o objetivo só de deixar a pele solta para poder passar o Renúvel. Isso pode acontecer também. Então, a lipoaspiração com o Renúvel, esse é o nome da técnica que vai se fazer, ele é o que a gente chama de uma tecnologia de retração de pele. Ele é feito, ele é um tratamento coadjuvante. A lipoaspiração feita junto, logo após. Então, ele não é usado só assim. A gente não vai só para fazer o Renúvel. Não, 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 exatamente. Tem que ser combinado ali. Então, ela é uma consulta de lipoaspiração normal, a gente faz a lipoaspiração, e naquela região que a gente acha que precisa de uma ajuda para retrair mais a pele, aí que o Renúvel é usado. Perfeito. Semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Cuidem, aqui no Feminício.